É por isso que eu falo Que tentar é mole Difícil é conseguir parar no preço, ligou? Abre espaço que o cara chegou E aí, D.E.P.I.P.O.R.G VUCA, 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 VUCA E aí, da funk SP Joga mais um Mandelão VUCA, 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 VUCA Só Mandelão Encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta nas menina que tá dançando de costa A bota duas mãos no chão E pino o rabão de quatro V Spanish Sepina O Piranha Vai em Tomatoma Vaiوا ri V Pernume 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 VUCA E MEIS DE VOCADOR É por isso que eu falo Que tentar é mole Difícil é considerar o trânsito! Abre espaço que o cara chegou E aí dia PIG PORG Pucavuca Encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Encosta, 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 encosta É menina que tá dançando de costas É botar duas mãos no chão E pinou o rabo um de quatro De quatro, de quatro, de quatro De quatro, de quatro E pinou o rabo um de quatro O piranha Pantomatoma, vai, vai Pantomatoma, vai, vai Pantomatoma, vai, toma, vai Pucca, 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 pucca